e é uma vez que você sentou salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo a galera e hoje estamos aqui só aguardando e é a chegada aí dos dos meninos parece estão vindo aí para buscar né eu tenho o silage pronto em 26 mil litros agora ficou pronto ali nossa silage e aí o que eu vou fazer e isso aqui eu vou tá vendendo é 26 mil litros já dá cerca de 10 mil reais esse aqui eu acho que eu vou tá guardando galera que eu vou tá colocando corral de vaca é por enquanto esse aqui eu vou tá guardando para mim mas nós já tem 26 vamos esperar o teste essa tinha vindo buscar aquele que tava no chão e já tinha falado para a gente segurar para ele né eu achei até que era ele ele caminhou vermelho correndo você tá dele e eu vou deixar isso aqui o engatado e aí os meninos da cooperativa também tem que estar trazendo aí para gente o milho né conseguiu redefenha que ela não seria bom chamar o André se bem que o André tá ocupado em já foi isso aí galera tá aí conectado quando chegar aí nós já vem carregada não vai chegar aí não ela não passa lá o oi cortar cortar o nosso eita lasqueirão onde tem dinheiro hein galera fala seu testa é que vai bom é com a madura madurou demais o vermelho lá que ficou até verde esse é cresceu agora cresceu adulto aí aí então tô com vinte cês no lead de silage aqui pronta o chique do último não vamos carregar já reparar o canal tem uma proposta aí senhor eu tenho um campo lá meu que você os guri da da pessoa adora de serviço ali tava um plantando milho só que não der conta não consegui plantar inteiro comentar o campo lá daí uns cinco hectares e você eu vi que você já tem os maquinário e tudo aí para fazer silage tava pensando aí daí eu planto a grama lá você colhe a gente faz as três e meia pode ser ué que que você acha e vamos fazer a parceria ué não chique do último então daí eu já começo a preparar lá o terreno já vou plantar grama já é ainda esse mês beleza vamos fechar aí então vai ter bronco mas tá com os maquinário melhorzinho aí já ajuda bastante sabe não não é bom para mim que você precisa é bom para você também é eu preciso de dinheiro não tá certo e se duvidar ainda a tua parte ainda vou até comprar então eu tô querendo colocar as vaquinhas aqui também é bom também eu tenho uma lá que eu acho que eu vou vender que é de uma outra raça lá eu quero ficar com a minha padronizar se eu tiver interesse e depois posso tá dando moeda e desmontar tá perdi montar não né galera e abaixavam ela já tava abaixado o filé eu tenho acesso a sua fazenda ele não tá descarregando caminhão é engraçado porque onde se carregou né se eu tirar e cobrou o chão um pouquinho para frente aí primeiro e às vezes é a distância tem tem hora que às vezes tá muito perto perto ela não pega né E aí E aí ó opa já viu um negócio desse se é muito fácil não adianta né o pior que você tem que ficar um pouco longe é mais longe de lado certo que eu virar o canal esse bichinho aqui é bom para andar na volta 6x4 e aqui é um banhado quer ver que jogou lá dentro da minha carreta e aí eu acho que sim tá pegando a tua carreta pode ser por isso também que não tava querendo jogar e aí deixa eu só só ver se já pegou aqui que depois eu jogo no chão aí e aqui pegou 200 litros lá dois mil litros poxa eu acho que ele tava tava pegando lá e aí eu vou jogar lá para o fundo lá eu vou descarreguei eu jogo no caminhão eu vou deixar o nosso maimbrinho aqui galera e a tentar carregar ali agora e aí tá ficando quase sem combustível é para nós ficar parado aqui Ah agora ficou bom pegou o restonho é muito perto já e ele pegou um restonho e a ele pegou as outras coisas agora tava pular de fora do campo agora ver se eu consigo descarregar isso aqui agora e vai ter que descargar de repente descargar o trator para descarregar aqui depois e aí você joga esse aí no trator é e é pura bruxa eu diria que esse aqui eu não consigo jogar dentro do cílio de novo e não acerto não é só se jogar aqui na frente aqui eu vou jogar ali na frente lá de fora é que aqui dentro ele puxa uma uma lama também que só me atrapalha e eu nem vou fazer mais capinha que eu acho aqui eu tô fora vai abrir campo eu queria colocar as vaquinha aqui a colocar mais para frente eu tenho que ter que saber mais um tanque de peixe é bom também aí é meio alagadinho já 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 coloca aí mesmo é deve ter você começar a colocar o cara deve sair uma água aí e dá para ver que ele tem bastante lama né é muita lama e o trator entre ele a fundo a metade rapaz você tá doido galera que mano braiado hein é só vou pegar uma silagem e bora lá né fazer o que vamos pegar o restonho ali e eu testo aí buscar o restante da da silagem hoje vai ser movimentada a fazenda pelo jeito eu vou vir aqui ó e aí e aí e aí e eu tô para ficar sem dica já eita lasquei o meu também tomara que dê para voltar lá para a série que tá na capa da gaita e aí eu não sei eu acho aquele pequenininho ali eu vou estar segurando um pouco agora que se eu pegar umas vacas vou tá precisando e tá certo eu tenho uns capim para tá cortando aí não vai cortar e a fazer mais é eu também eu já fiz essa ideia de fazer a silagem com o senhor aí que eu também tô pensando já logo comprar mais uns e aí você vai fazer silagem lá também não vai eu a uma hora vou ter que fazer né E aí eu já pegou uma pouco acho que daí agora acabou a o restonho do olho si e eu só espero ficar sem combustível aqui no meio né É, daí é os Acontece fazer o que Ah, isso Foi tudo? Tem mais um pouquinho aí É, agora é só pegar aquele que tava Rodendo Do caminhão que tá de fora Vamos desligar aqui pra ver se economiza Galera, porque Bichinho é gastador, viu E eu vou ter que acabar indo pra cidade lá Aí eu já vejo de levar o galão no caminhão Agora acho que foi tudo Agora foi Vinte e seis mil e setenta e nove litros Setenta e nove é o choro, né? É o chorinho Você não puxa o caminhão ali pro seu Daniel passar ou testa? Opa, pra já Eu vou ver o seu Daniel pra jogar na empresa de lá Vixe, tá o Rafa hoje Rapaz, virou curva de rio aqui hoje, velho Todo mundo por aí hoje, né? Não, velho Todo mundo de caminhão hoje Cê tá doido Ô, seu Daniel Opa Pode seguir a estradinha reta até lá no final E essa curva de rio aqui Ele vai trazer o Mio, será? Rapaz Ainda chega chegando, né? Colocando onde quer o caminhão Tá mais movimentado que a transportadora hoje aqui Será que eu comprei o Mercedes, não tô sabendo? É, então Ganhei na rifa? Já revendeu o meu Mercedes, será? Bicho Eu tô achando que eu ganhei na rifa isso aí Eu sou o Daniel É, depois você Na volta você bate uma prova aqui comigo Que eu queria conversar com ele Tô aqui na fazenda do Cosmo, né? Vou curva de rio, né? Ô, positivo Tô por aqui também Literalmente aqui é a curva do rio, ó É, o amor de Deus E aí, Pelo? E aí O que que te traz na curva de rio aqui hoje? Eu ganhei esse caminhão na rifa? Ganhou, cara Chegando um monte de caminhão do nada na fazenda Rapaz, eu trouxe uma bateria nova pra ser 608 Eu acho que eu vou ser despejado Tá, ó O bicho tá pedindo socorro Com aquela luz acesa desde ontem, acho Luz acesa, ué? Mas pra vida apagada Rapaz do céu Agora apagou Ué Que tal? Vamos junto É, tem que... Chegou o dinheiro, paguei lá Ô, sim, sim Já caiu na conta Tá funcionando bem aí o bicho Deixa eu só socorrer o Daniel Olha, rapidinho Que eu tenho que descarregar O suplemento Beleza Já volta aí, peraí Tá bom Já tá no puxo com o bicho Ai, galera Que dor, mano Deixa ele lá Ele não consegue Primeiro e único frete No negócio lá Sujei de óleo Lá o piso Lá me cortaram Aqui é só nós Vamos ver se ele consegue Ele não consegue Que idade Que tal? Mas o senhor tá trabalhando O seu Daniel tá só no rádio, galera Ele se enfiou dentro desse caminhão ali Era uma vez O seu Daniel É, eu costumo descarregar aqui em cima O seu Daniel Nossa Ainda bem que não mohou Não mohou o fertilizante Rapaz Eu acho que você tá meio afobado Tem que plantar antes de colher Pra tratar os peixes Então, normalmente eu costumo descarregar Aqui em cima, não é lá embaixo Aí tá bom Meu Deus do céu Já foi direto Rapaz, você vai tá ruim Pra manobrar aqui O DCC não tá em freio, cara Nossa Vai ter que chamar o Andrei, hein Se foi o louco Vai ter que chamar o Andrei Verdade Acabou o Fred do homem Acabou o Fred do homem Ah, meu Deus do céu Esse vai ser bom de tirar, hein Meu Deus Andrei, já escuta? Será que ele tá no rádio? Cortou o freio aí? Também Ele não deu sinal de vida também Faltou Não tem, freio? Peraí que eu dou uma ligada Aqui pro seu Andrei Ele tá fazendo uns push pra mim Acho de Meus maquinários lá Oh, beleza Eu olhei pro lado aí Pro outro O D60DC na ribanceira do Rio E eu segurei ele no freio, cara Eu engatei ré pra ver se ia Vixe, quem diz Nossa É, bicho Será que dá Pelo menos vai Vai já tirar as tilápia junto já Dá bem que você não acertou o tanque ali, ó É verdade Passou por de baixa Senão o prejuízo ia ser maior Nossa Cê tá doido Por isso que eu já ando decolete Aqui é prova d'água A prova não é boa Ainda bem que deu tempo de pular, cara Senão tava Tava lascado Ficar preso lá dentro, hein Uhum Ele tava com o rádio desligado, ele Já tá vindo aí Tava fazendo uns fretes pra mim lá Ah, beleza Tem que colocar o desligado no varal agora Vai ter que segurar ele Põe a cabeça pra zk Era pra ter descarregado aqui, galera E o seu Andrei E o seu Danilo Será que é o guincho dele da conta? Então Vai engatar aonde? Ah, ele tem que ter aqui embaixo pra engatar Qualquer coisa, meu caminhão é traçado também Eu ajudo a tirar Só desengatar o reboto lá Que é corrente Ele... Será que ele tem cabo de aço? Se ele tivesse cabo de aço Dava pra puxar do outro lado lá, né Puxar pra frente, se diz? É Mas pra lá é mais... Mais raso, né? Não, lá é mais raso, né? Ah, então Aqui tem a ribanceira maior Maior que câncer? Acho que vão ter que pegar os botes aqui, ó E ir puxando no braço Vai ter que tirar cada bagzinha ali E depois puxar ele É, acho que vai ter que descarregar o caminhão puxar de repente Cê tá doido, galera? Mais pressa, cê tá Mais enrolado, cê fica Mais fica Nem falem Tem que ser... Cosmos Planta mais árvore aqui, ó É Ou bota um muro aqui Ao redor do lábio, que... O pior é que essas árvores parecem não tá parando nada Pois é Planta mais árvore, tia, homem É, eu vou colocar uns Acho que tem uns negocinho lá aqui no Wi-Fi Coloca aí pra não deixar esse povo descer mais É que é a primeira vez, né? Tem que ter um, né? Nunca ninguém conseguiu fazer essa proeza Ah, sempre tem a primeira vez, né? Mais de 60 tem fama ali Não ter freio, né? Não ter freio, né? Uhum Não tem, rapaz Não tem nenhum Nada de freio Eu uso é do motor, meu É Tanto é que na hora que eu fui descer ali Que eu vi que tinha um... O caminhão tava ali na ponta Ele falou, vixi Vai dar de frente Ainda deu pra segurar no motor, mas... Aqui eu engatei ré pra tentar voltar Ixi Motor vazio Não volta, não É, galera Vamos esperar seu Andrei agora Tem alguma carga? Se tiver alguma carga pra você fazer Pode ir dirigir meu Mercedes lá Tá parado, né? Delivra já Enquanto o Andrei tira Não sei se você quer acompanhar, né? É, na verdade eu precisava descer a dupla Ah, tá É O Luan tá me esperando lá no... Ali no 66 ali Que eu tenho uma fertilização pra fazer lá Qualquer coisa, na hora que ele tirar ali Se o Daniel, você quiser pegar o Mookie ali? Eu empresto ele pra você hoje Então, acho que... Tem esse caminhão aqui Acho que não vai mais não, hein? Vai ter que ir lá pra oficina É, vai ter que ir puxando ele lá E aí, se você puder fazer o frete desse fertilizante aí, Rafa? Ah, sim Eu tô parado ali, sem problema Eu já levo lá pro... Na hora que tirar ali A gente aproveita Não vai cobrar nada Vai na parceria Pra ser dele assim é complicado Não, mas pode... Senão você perde seu dia aí também Não, eu tô devardo agora Que eu tô só esperando o meu acerto Pedir a conta lá Ah, pediu a conta da empresa? Meu Deus Por isso que eu vim atrás de você Pra falar que a hora que tiver um... Uns freelancer, né? Tá bom Ah, tá, não, beleza Spoiler, galera, spoiler A gente sempre tem Eu gosto de falar A gente sempre tem Mas como a gente tá só eu e o Luan Eu não vou... Não fica abraçando o mundo, né? Eu vou mais com calma Pra não fazer compromisso Que a gente não pode arcar Inclusive lá na fazenda do Testa lá A gente acabou que não conseguiu plantar Porque o Luan precisou resolver algumas coisas E não conseguiu... Não conseguiu ir lá ajudar E acabou ficando metade do campo Não, mas ainda boa ainda Vou plantar uma grama com o seu Cosmos lá Em parceria Ah, show de bola É hora que tiver um serviço maior Me avisa Deu bom pra mim, viu, senhor Daniel? Deu bom pra mim É, tá certo É, saiu ganhando É, isso é rápido Como eu falei Quando você tiver com o tempo livre também Tem horário pra entregar lá? Horário? Não, não lá É o horário que eles trabalham meio diretão lá E você sabe da onde pra onde? É ali do posto ali da cidade Que eu fechei com eles Pra fazer o frete lá na civicultura Hum, tá Saí pelo menos um frete por dia ali Rapaz Rapaz do céu Mas dá pra tentar Mas lá já não garanto que nós chegue Ou que nós saia, daí Ah não, mano Damos jeito Os piários já fecharam tudo? O caminhãozinho ali é bom, bicho O caminhãozinho é 6x4 Dá pra tentar É frete do que? Mal pergunte É de diesel Ah, de diesel É, pros homens trabalhar Eles gastam diesel danado Lá nas máquinas Ah, sim Eu perdi Eu, na verdade Todo mundo que tem caminhão velho Deixei o caminhão pousando Lá na transportadora Sujou o piso de óleo Agora Encerraram Tem que ser mais de 10 anos É, menos de 10 anos Ah, sim Eu ouvi falar Que as transportadoras Não estão aceitando Ah, então Eu ia passar lá hoje Na verdade É Ia até conversar Com o gerente da transportadora Pra ver se ele agregava Esse caminhão aí Então não Não adianta nem Nem perder tempo Não Deu ruim Mercedes resolveu sujar óleo Bem na hora errada Bicho Sujou o chão E aí galera Vamos esperar aí O seu Andrei Dos caminhão Aqui é tudo caminhão velho Pois é Exatamente Mas é De nós conversar E abrir alguma associação Pra nós Ter um caminhão velho Às vezes Arrecadando uma grana E Se ajudando É verdade Vai rotacionar Nos fretes Uhum Quem tiver no dia Abraça Vai embora É verdade Vai se conversando Aí Uhum Sim Luan Tá na escuta Opa Na escuta Teve um imprevisto Aqui O DC-100 Resolveu Tomar banho Ixi Deve soltar Eu tô fora Do lago Aqui do Cosmo DC-100 Tá lá Dentro do lago Vai demorar Um pouquinho Pra chegar Aí o Atul Não Tranquilo Eu vou descendo Agora pro campo Também Ai Bom Achamos Uma árvore Galera Importante Já derrubou Mas já Nós vem Ver Qual é o tamanho Vai estar Precisando Olha lá Parece que os meninos Chegou Você tá doido Galera Olha lá Só o Andrei Chegou Com a Máquina dele Chegou Que isso Tá Pega É Eu acho Que arranca Assim É Só a gente Precisa Arrumar Um pedacinho De toco Pra nós Calçar Ali Tem Carbiado Isso aí Andrei Vamos cortar Uma árvore Já cortei A árvore Aqui Deixa eu pegar Então não precisa Ser muito grande O toco Não Só um pedacinho Só vou cortar Aqui Galera Será que dá Pra rebocar Até lá Dá 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 Onde 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 Vai Se Transformar Optimus Prime É Isso Que Diabo É Isso Rapaz Rapaz Eu vou nem gravar Isso aí Vamos levar Cê tá Doido Desarmamento Deixa eu Desarmar O Que Desarmar Isso aqui É um Cubo Redutor Pelo Amor De Deus Já Tava Achando Da Scania Grande Bom André O toco Tá aqui Eita Bixiga Tem que pôr Ele lá Na carroceria Do Prender Lá Na carroceria Do D60 Sai Meu Deus Do Céu Vamos ver Então O salvamento Cadê 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 Ah Que Que Deu A roda Tá coisando Que era Assim Assim Puxou Aqui Meu Deus Galera Olha Essas Coisas Que o André Arruma Nem Sei Como Ativa Isso Cê Tá Doido Bom dia Bom dia Bom dia Só pro seu Daniel Que não Mas Beleza Bom dia Bom dia Pra quem Vim fazer Favor Pra vocês E olha Onde foi Parado Esse Caramba Eu só vi O bicho Mergulhando Aqui Tava lá Do outro lado Ah mas Cadê O caminhão Ué Olha Pra dentro Do rio Aqui Ué Por que Que eu não Tô Conseguindo Pegar O guincho Opa Peguei Filha Da mãe Conseguiu Lá Prender Uhum Eita Você Foi O banho Do Andrei Do sábado Já Foi Já Era O D60 Também Já vai Lavar Até A alma Dele Por um Mês Não precisa Mais Lavar Se ele Ligar Acabamos Ainda Daqui Um Mês É Pendurar Ele no Varal Esperar Vai Tá Ou Hoje Aqui Os Comandos Negócios Aí Então Aperta Não Aperta Não precisa Escapar Rapaz Tchau Tem Que pôr No Neutro Alguma coisa Lá Ele Puxa Com Tudo Eita Lasqueira Rapaz Aí Depois Que sobrar Você Leva Lá Para Apanhar O caminhão No Neutro Tem Que Ponha Um Tanque De Mergulho É Só Precisa Achar Onde Que É Os Comandos Do Negócio Aqui Aí Ó Tá Bom Que Vai Aprender Agora Se Você Tiver Dentro É Um Se Tiver Fora É Outro Ah Nossa Não Nem Aumentou A É Que Ele Chegou No Barranque A Vixe Devagar Vai Tombar O Bicho Devagar Agora Não Sobrou Mais Nada Tira Esse Toco E Bota Mais Pra Meio Miser Tá Eu Vou Conseguir Puxar Ele Já Pera Aí Já Secou Ele Se A Chacoalhado Rapaz Sai de perto Puxar Acho Agora Tá Vai Ter Que Afastar Ele Porque Vai Ter Que Acho Que Não É Bom Nem Tentar Funcionar Ele Aqui Não Encheu D'água O motor Já Tá Dizendo Que Quebrou Já É Só A Proficina Agora Quebrou mesmo Emperrou A porta Nem Entra Solta Estouquinho Aqui Pode apertar De novo Corrê Onde Que Vocês Querem Carregar O meu Lá Vamos Que César Posicionar O O Monkey Do Dos Meninos Jogar Os Back Pra Cima Delo Cê Tá Doido Ele Aqui Tem Espaço Né Que Acho Que É Bão Não Mexer Não Acho Que Dá André Só Não Põe Fogo Na Mata Aí Viu Opa Fica Vontade Aí Nessas Ornas Tem Que Ajudar Galera Não Adianta Vamos Ver O André Conectar Aqui Ó E o Jeito Que O Guincho Acontece Galera Foi Parado Lá No Meio Do Vai Deu Um Movimento Aqui Não É A Curva De Rio Ficou Completa Meu Deus Ai Ô Se você quiser que eu descarrego, eu já descarrego ali um Acho que dá pra ser, né? Tem 20 mil em cada um? Não, esse tem 25 mil litros Ah, esse tem 25 mil Outro veio com 15 daí Isso Outro veio com 14, 600 e tá com 25, 500 Mas não pode Derrubar esse aqui também na água, né? Devagarinho Só cu ele pra não dar serviço pro André, ó É, eu vou devagar Cê tá doido Tá doido, gente Dá pra atrapalhar o caminho aqui, ou rápido? Eu não sei, eu quase vou voltar aqui Ou não? Dá pra colocar o caminho Acho que o outro caminhão pode colocar ali na frente do barracão ali, ô Pedro Tá Aí não atrapalha eles também O André tá vindo com tudo ali, galera Arrastando o D-60 Cê tá doido? Ele caiu na água, galera O Luan, tá na escuta? Tá escuta O senhor tá com o Valmet no Lancer? Não O Márcio, 95 Vamos lá galera, levar esse aqui, hein? Na verdade, a gente vai precisar dele pra descarregar A gente vai pegar em cima do Lancer, né? A gente rima aí de desespero Ele tá lá na prestadora Ele tá lá na prestadora Só tem que pegar o FL dele que tá lá na cooperativa Eu quero mudar, eu quero puxar ele de frente, sabe? A movimentação tava estranha hoje Vai dar uma mão de obra aí 5 mil litros Dá pra girar melhor, eu acho, né? Eu seguindo pra colocar a prestadora Agora o resto nós descarrega ali Se sobrar alguma coisa Beleza Vamos tá passando aqui Eita Vou colocar o... O esquema O Monk virado então, Rafa Tá bom O Daniel Aí você tem que... É... Você vai até o 4 Lá em cima Aí você aperta o V pra ele desdobrar, viu? Ah, tá Senão ele dá uma bugadinha Não, beleza Aí já vão parar aqui também Vou virar ele Senão ele não vai alcançar do outro lado Se quiser fazer a nota aí, seu Cosmos Daí eu já vou acelerar também Vou começar a mexer com a... Com a grama lá Pode ir lá que nós já... Depois eu mando pra você lá Eu acho que você... Se parar no... No meio aqui, Rafa Eu acho que dá Isso aqui é meio complicado, né? Ah, entre os dois, hein? É, eu acho que alcança, hein? Tá Esse book aí é mais curto, viu? Não é igual o meu, não Vixi, será que não vai? Olha Eu não sei quanto que é Eu tenho que ver ele esticadinho Ah, não, ele vai que ele tem duas dobras Ele vai longe pra caramba, viu? É, não, não Ele alcança sim Achei que tava longe Eu não tinha agora Alguém tem um pneu aí pra emprestar Eu dou uma caramba pro Daniel Se você... Ele levanta esse segundo hidráulico também O Daniel Pra ir mais longe ainda Tá Eu achei que ele conecta por dentro também Tem combustível aqui, Daniel? Nesse tanque? Tem Ah, dá pra levar o caminhão Você vai dentro do caminhão Eu não tô acertando aqui, galera Eu acho que é por causa do outro lado, né? O meu não tem combustível pra voltar, não Ele é exibido Enquanto isso, nós vai aqui Olha a movimentação Daqui a pouco chega a reportagem aí Pra saber quanta coisa na fazenda Olha o tanto de gente Rapaz, esse D-60 deve ter lama Tá dentro do motor Meu Deus Eu só não tô entendendo Ele vai dar metade do valor dele Rapaz, deve ter tilápia dentro do banco ali Ô, deixa mais tilápia, homem Tem que pagar muita coisa agora É, esse aqui é o máximo que ela vai Seu íris, o seu tá vazio Ele, você consegue Beleza, tem que descarregar o Mercedes ali também Deixar aqui no cantinho Quando você desdobrar, ô Daniel Quando você descarregar, quer dizer, soltar o bag Você Isso aí Estica a lança dele, entendeu? Nos dois articulação Porque ele fica mais longe Ele fica mais longe Você levanta toda essa Ele retão, ele vai longe pra caramba Meu Deus do céu Quer operar aqui Cês, cês manja mais Se cês quiser É, o Cosmo manja mais Na verdade é o Rafa O cara O operador O operador Nesse Mook aí Não tem nada Nada certo Alguém que já tá acostumado Deixa que eu vou Deixa eu só descarregar O camelo do íris aqui Eu treinei Tá Eita Tem um berceguinho quase vai também Viu galera Cê tá doido Tem um berceguinho aqui, tá atrapalhando hein Tá não Depois eu tenho que dar um jeito de virar esse D-60 Aí eu passo com o meu pra lá Tá e agora tá descarregando ali E viro ele É que o meu O meu não vira muito Mas Faz umas manobras Alô Daniel Almoço é aqui no Cosmo hoje É, vai ter que ser Mas Cê derrubou o caminhão Peixe frita é o que tem Como é que é Pedro? Cê derrubou o caminhão na água E não descarregou o suplemento ainda? Não Falou Já bugou O pauzinho próximo aqui Cadê o Cosmo? Vai Cosmo, assuma o seu filho Esse era o bão Esse aqui Esse aqui que é o bão Ah, entendi Que que é o negócio ali Meu Deus do céu É mais louco que o Batman Esse ginchinho Ai, ai, cara Tem muita gente olhando Tô nervoso Tô nervoso Da hora que até Luiz e Frei Ficam piscando doido aqui Ele até saiu trabalhar Mas é a pressão, né? É verdade Aí, ó Todo mundo saiu ganhando Menos o Daniel É Até o Rafa já pegou um frete, ó Ah, Deus do céu Não vou cobrar nada Tá de boa Só levo lá e Quando precisar de um favor Eu chamo Pior que você acha que vai tirar o pé da lama O negócio Te puxa pra trás de volta Vai inteiro pra lama, né? Vai inteiro pra lama, né? Pois é E olha que eu não paguei nem a primeira desse caminhão, hein? Eu deveria me preocupar nesse momento? Vai Vai Você acha que tem seguro? Vixe Maria Vixe, mano? Segura na mãe de Deus Isso foi fazer um favor pra nós ainda Nossa, verdade É isso Que hora é Eu acho que não é pra rachar os custos, né? A despesa dele É Ô Pedro Só que assim, ó Ô Pedro Nós dois chegamos aqui inteiro Estamos saindo inteiro, né? Acho que foi par de braço isso aí Foi falta de freio Quando vocês me venderam o caminhão Vocês não falaram isso, não? Não, um mês depois Dois meses depois Não tem uma reclamação, né? Saiu do pátio Acabou a garantia E a garantia do portão pra dentro, né? Exatamente Tá certo Não, mano Vamos dar uma mão assim, né? É Já atira os tanques, acho, também, né? Ah, é? Já Isso Vambora, Pedro Vambora Acho que é bom deixar esse tanque aí, cara Não é preciso dele no meio do caminho Não vai Não vai Chegar o socorro, Deboe Ah, é, então Vocês que sabem Vixe, Mário Deixa esse tanque aí Que vai ser melhor Tá Falou, Piazado Falou, Pedro Valeu, Grisado Valeu Valeu Não vai ficar bonita, cara Tirar foto Mas beleza Vai ficar montada Tá bom Chegando lá Logo o Rafa queria tirar a foto Pra mandar pra Pra transportadora lá Falar algo que vocês estão perdendo Verdade Ai, deixa quieto Vamos tirar na próxima É Eu fiquei admirado com a habilidade do Cosmo Não, esse aí é o melhor Imagino mais É, galera Eles estão falando Mas ninguém quis pegar Nossa Ninguém quis pegar Eu vou ficar longe de vocês, cara Vai fazer, né? O caminhão tá dando um stream leak Tá parecendo o meu querendo transformar Rapaz Pescar do Cosmos Pescar do Cosmos Ah, bicho enjoado Tudo que é caminhão dele tem Pescando até bag Pescando até D-60 Quanto tá o quilo do D-60 Ai, galera É, qual campo que eu tenho que ir, Daniel? Sessenta e seis Beleza Sessenta e seis Pior que aquele último lá não vai alcançar Esse é bem no cantinho, cara Não sei se vai chegar ali, não É, descendo aqui Mas vai pegar o pedágio, né? Não, não pega o pedágio, né? Não, é pra esquerda aqui É, pra esquerda é descer Joga lá pra frente Do D-60 Será que o galãozinho ali não ajuda o Andrei? Ele leva esse aqui? Ele vai levar os dois, eu acho Esse galãozinho aqui não dá muita bola pra mim, não Pode deixar os dois aí, depois eu Descarrego lá Ah, tem a carga granel ainda Tem Pior que não dá nem pra descarregar aí Hum, verdade Essa granel aí vai ser complicado Oh, galera O que que é que tá carregado aí? É, é suplemento mineral Hum Rapaz, pior que eu não consigo nem trabalhar Porque minhas máquinas tão chegada Tá no meio do caminho Já eu chego aí Tô um pouquinho pra trás Tira, peraí Show Mais pra frente Não Já era, já pega lá Olha que você abrir a sapato aí não vai Bater no lateral Vai Infelizmente Vai pra frente Deu? Não sei aí É que não deu não Ah, até Cara Um Volks, um Mercedes, um Chevrolet Que não alcançou ainda Alcançou, mano Passou? Ah, passou É? Passou? Aí Aí Show de bola Esse menorzinho aqui então André Vou jogar ali em cima Que às vezes o Luan precisa lá É, qualquer coisa A gente passa lá e deixa Aqui tem quase Eita Tem 1600 É, galera Infelizmente Não deu muito bom aí Pro seu Daniel É, 66, né? Isso, 66 O Luan deve estar por lá já Tranquilo Vamos deixar aqui amarrado Fazendo mais um pouco de ar Do bicho aqui Consegue amarrar as cargas aí, Rafa? Zé? Ô, Rafa Acho que depois que eu levantar as tampas Talvez Ah, sim Ah, será que ela não vira a granel, não? Não Só se eu pôr o arco Vambora Puxar aqui agora O rolê mais aleatório, galera Ô, seu Daniel Na oitava rindo era desespero, viu? Ah, não Beleza De compaixão, né? Na hora que eu te vi Valeu 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 Na hora que eu vi o Caíno Eu não acreditei Nossa Mas e que é o de frente? Como? De frente Ele tava manobrando lá na frente Foi manobrar pra jogar aí de ré lá Pra descarregar Faltou freio Engatei ré pra tentar Segurar Meu Deus Você acha que recupera aqui, Andrei? Tem que ver, né? Ah, mas recupera sim Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse suplemento mineral aí Se molhou tudo aí Ô, Cosmo Põe esse Põe o caminhão pra lá Que eu vou pegar na frente dele ali É Viu? Amarrei o galão de combustível Ele tá marcando o zero É isso mesmo? O azul Então tem que encher ele aqui Não é que vai sair do lado e enche É Vamos encher com isso aqui, então Tá Eu acho que ele apertou o R errado Não, pior que não Eu apertei o L só pra hora que eu amarrei A hora que eu amarrei Vou apertar o R de rapidão e puxou o combustível Rapaz, não tô fazendo a batalha no caminho Boa noite Olha Olha que o homem tem uns histórico aí de Pegar uns combustíveis aí, não é? Queria dizer nada, não? Que tal do jeito Pior que não, senão tinha enchido o tempo do meu aqui, ó E ele tá na menos a metade Olha o RAPA vai no 0800 agora Primeira gabina e depois o traseiro Esse já pega Foi Eu não vou encher Porque senão depois não consegue pegar com a mão Eu não sei se vai ter guincho lá Mas deu 100 litros lá 100 litros normalmente dá pra pegar Beleza, fechou Claro eu vou É galera, o D-60 O maior bicho é bruto, André, oi? Máquina, um tanque de guerra ali galera Só pra fazer Pra tirar aí Essa árvore aqui, essa pedra aqui vai atrapalhar nós Rapaz, o para-choque tá pra cima dele ainda Mas ele não passa aí não O homem das manobras Vixe Maria Ai, ai, ai Cuidado pra não derrubar o D-60 Vamos pegar ele de novo certinho agora Só não joga ele na água de novo, por favor Não, se não jogar não é pesca de novo ele Mas é bom pra pescar isso aí Não, você tá fazendo pesca de sorte aqui no meu A risada com respeito, viu seu Daniel Esse D-60 tá pequeno, tá fora de medida Poxa Ele tá querendo ir embora lá Falando com você Tá parecendo um lambarizinho Querendo voltar pra água Meu Deus galera Resumindo ainda, perdemos Homem, vai mais pra frente lá e vem aqui Eu vou cair ali, louco Cai nada, homem Meu caminhão ele tem vida própria Tá vendo onde ele tá indo Eu não posso arriscar muito não Não pode ver água também Não É, se o seu cair não tem quem tira daí, né Esse não tira não, meu amigo Porque esse aqui pesa umas toneladinhas Bom, galera Então o pessoal tá indo O Daniel foi embora junto Agora nós temos que passar na ponte vivo, hein Meu Deus do céu Vamos dar uma olhada ali É, aqui é desafio, fi Esse caminhão aqui não loja de ponte não Vixe, Mari Meu Deus, ainda faz uma dessa Salve pessoal E se assim como os oreudos você quiser ter acesso antecipado aos vídeos E também aparecer aqui no rodapé Torne-se um membro do canal e garanta sua vaga mensal Ficou? Não, mas vai, 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 vai Vou tentar abastar no oposto É, às vezes ele é igual o FNM, mano Só vai abastar no galão Hum, pior, né Por causa do mod Eita, peguei Qual caminhão que é? É um scanner, né É, porque o 112 lá era só no galão também Não, mas é o 124 É, conseguimos ver o resgate do D-60, galera Você tá doido? Você não escuta, mas tá lá embaixo Vamos voltar pra lá? Você tem que tá fazendo a nota, né Não copiei, não Deu 26 mil aí Cabelo cabeçado no rádio De litros? Sabe onde esse caminhão ficou pronto? Scania, a Scania tá pronta Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos tá guardando o caminhão? O caminhão fez o resgate e ele não apanhou um pouco Eu acho que era um pouco do nervosismo, galera Você tá doido, ó Vamos tá estacionando aqui Voltando ele pro lugar dele, né Felizmente aí o seu Daniel veio Fazer o... Um favor, né Que tinha caído lá o suplemento dentro da carroceria dele Opa Aguenta aí Vai no arcaí dentro do rio também Aí já era E o D-60, galera Ele não tem freio Você tá doido? Aí tava rindo Era de desespero já Já não sabe mal o que faz, galera Mas é isso aí, galera Conseguimos vender A nossa silagem Depois eu tenho que estar indo lá na loja Lá pra ver um Um material novo aí pra nós estar comprando Eu não sei se eu tento pegar ali, mas É perigoso pegar a lama ali agora Vou tá deixando o trator estacionado aqui O problema é que nós já estamos ficando sem diesel, galera Aqui na fazenda Vou ter que estar indo depois comprar lá Comprar em ladeira E tem que comprar um tanque grande, né Combustível Aqui nós temos acho que 80 litros só Vou tá colocando ali no Humaça Senão daqui a pouco ele não sai nem do lugar Parar aqui Opa, entramos Tô errado Pelo menos nós já sabemos que do lugar ele sai agora Nós vai ficar com esse tanquinho aqui Mas nós temos que pegar um outro grande também, galera Pra deixar no caminhão, né Tem que ser no MUC lá por enquanto É, mas tem bastante diesel aqui, 80 dá Acho que aqui era 120, né 80 passou lá pro Luan aquele dia Vou só, aí Dobrar esse equipamento E já deixamos aqui O nosso galão eu acho que já era Tá vazio Depois nós temos que estar bastando, né Pra não ficar na mão Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não é inscrito, se inscreva Deixa o like Temos a opção de membro aí Pra quem quiser ajudar, galera Se tornando um orelhudo Tamo aqui com a outra nossa celulagem Ainda não... Ó, já tá no jeito também Já tá pra nós estar tirando depois Essa eu não sei se eu vou vender Porque eu tô querendo colocar o gado Mas é isso aí Beleza, valeu Tchau